Vamos abrir o dia D de combate ao mosquito Aedes aegypti, onde vamos conversar com toda a população alagoana a respeito da importância do combate ao mosquito Aedes aegypti. Daqui nós vamos, junto com o governador do estado de Alagoas, até o município de Junqueiro, para intensificar as informações necessárias para que toda a população alagoana possa entender a importância de combater o Aedes aegypti. Depois, à tarde, vamos ao estado do Ceará, junto com o governador do Ceará, com o prefeito Fortaleza, intensificar as ações de combate ao Aedes aegypti. Um simples gesto pode salvar uma vida e um simples mosquito pode marcar a sua vida. Por isso, é importante a participação de todos. O Brasil é forte, é consciente e juntos nós vamos vencer essa batalha.